E aí gurizada, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo, e é o seguinte pessoal, tá ligado naquele momento em que você vai no cinema, vê um filme épico, só que aí você fica se perguntando, tipo, cara, se eles tivessem feito uma cena específica pra aquela parte do filme, seria muito mais doido esse filme? Pois é, acredite nerd, mas muitas das vezes eles fazem essa cena, só que eles não colocam na versão final do filme. Inclusive, muitas dessas cenas são delatadas porque pelo menos na visão dos diretores, o filme ficaria ainda mais perfeito sem essa cena, só que a gente sabe que de vez em quando não é isso que acontece. E nesse vídeo de hoje, se preparem porque a gente vai ver exatamente isso, cenas deletadas, mas especificamente do UCM e é claro, da Disney. Então como eu sei que vocês já estão pra lá de ansiosos pra verem todas essas cenas, vamos logo pro vídeo. Mas antes, você que já é nerd de carteirinha aqui do Nerd Club Brasil, já até sabe o que fazer, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui, e também ativa o sininho das notificações porque a gente tem vídeo todo dia aqui no canal. Bom, pra começar a nossa lista, a nossa primeira cena está no terceiro filme do Capitão América, Capitão América Guerra Civil. Bom, na verdade essa cena não tá no filme, mas enfim, vocês entenderam, né? Infelizmente, gurizada, essa cena nem sequer chegou a ser gravada. A gente só ficou sabendo da existência dela graças a uma entrevista dos roteiristas do filme, o Christopher Marcus e o Stephen McFly. Em entrevistas disseram que depois de algumas cenas de fuga do Capitão América, ele estaria escondido numa casa fazendo um purê de batata. E aí então, alguma coisa bem nojenta aconteceria. Steve Rogers deixaria algumas gotas de sangue caindo no seu prato e ele nem sequer perceberia isso. Quem avisaria do ocorrido era o Falcão e o Sam avisaria o Capitão América. Bom, só devido a essa pequena descrição que eu já dei aqui pra vocês, já deu pra perceber que essa cena seria muito nojenta, viu? Tá explicado porque a Disney tirou isso do filme. A nossa segunda cena eliminada acontece em Vingadores A Era de Ultron. Lembra que um dos vilões daquele filme era a Feiticeira Escarlate? Pois é, em uma das cenas, mais especificamente a cena na qual a Feiticeira Escarlate faz os Vingadores terem algumas alucinações, a gente veria uma cena do Hulk bem estilo anti-herói. Depois do Homem de Ferro tentar controlar o Hulk com a Hulkbuster, o Hulk iria parar num pequeno vilarejo da África. E bom, lá naquele vilarejo ele iria fazer exatamente a coisa que ele sabe fazer melhor, esmagar. Nessa cena veremos uma criança brincando e deixando cair uma bola perto da floresta, justamente aonde o Hulk iria estar escondido. Ele então sairia de lá bem furioso e destruiria quase tudo no vilarejo. O legal mesmo é que essa cena foi gravada e é impossível a gente não perceber que o CGI não tava finalizado. E eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim eu tenho quase que certeza que eles meio que desistiram dessa cena, vamos dizer assim. Afinal, a gente já tinha visto toda aquela cena de batalha do Hulk versus o Homem de Ferro, então eu acho que mostrar o Hulk destruindo mais coisas ainda era totalmente desnecessário. Vamos partir agora pro ano de 2008, mas especificamente o comecinho do UCM, lá em Homem de Ferro 1, aonde cara, nem sequer a Disney era dona ainda da Marvel Studios. Em Homem de Ferro 1 veremos uma cena aonde o Tony está em Dubai e um amigo dele, milionário, oferece três garotas para que ele possa se divertir um pouquinho mais. O Tony então leva as três garotas para seu quarto e pede para que elas comecem a brincadeira sem ele. Só que a coisa mais bizarra que acontece é que depois de tudo isso, ele simplesmente veste a armadura dele e vai embora, deixando as garotas ali. Esse sim é o Tony Stark, viu? Que marra, viu Tony? Tá de parabéns. A nossa cena deletada que a gente vai falar agora, na verdade, é mais que uma versão alternativa, vamos dizer assim. Em Thor, o Mundo Sombrio, quando a mãe de Thor, a Rainha Friga, é sequestrada e feita de refém por Malekith, o elfo pediria ao Éther em troca da vida de Friga, porém o Odin se negaria a dar a joia da realidade pra ele. Friga então pediria para o Odin lutar e não dar o Éther, e o Odin também se nega a fazer isso. Bom, a gente não sabe ao certo qual era o objetivo dessa cena, só que, enfim, dependendo de uma escolha ou de outra, o destino final da Friga seria o mesmo, ela acabaria morrendo no final. Sei lá, talvez a única ideia que os escritores estavam tendo na hora é tipo, pô, vamos tentar mostrar um pouquinho mais o lado humano do Odin com a esposa dele feito de refém e tal, mas, pô, não deu muito certo, né? Tá, mas agora vamos voltar lá pra 2015, lá em Vingadores, a Era de Outro. Nessa cena deletada, temos o momento em que o Thor vai tomar banho numa caverna para que o Deus do Trovão possa ter previsões de como derrotar o Ultron. E eu sei, você deve estar agora, ué, Rodrigo, mas essa cena aconteceu no filme, ela tá lá? Pois é, gurizada, ela tá, só que ela seria muito diferente, ela seria muito mais longa, vamos dizer assim. Nessa cena deletada, o Thor receberia uma entidade asgardiana chamada Nor, essa entidade tem o poder de prever o futuro e o Thor começaria a falar as previsões como se tivesse possuído mesmo. E eu tenho quase que certeza que eles tiraram essa cena porque essa cena tava revelando, tipo, o futuro demais, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, essa cena até revelava o Thanos como a futura ameaça do UCM, falava que o Ultron não era a principal ameaça, e sim que uma ameaça ainda maior estava por vir, que era justamente o Thanos, tanto é que nessas cenas a gente tem até a visão da Joyce Definitor dentro da manopla. Pois é, é bizarro demais. Enfim, infelizmente, eles tiraram essa cena e acabaram não revelando tanta coisa assim do futuro do UCM. A nossa próxima cena deletada está em Homem de Ferro 3, e essa cena deletada faz uma conexão direta com Tony Stark e Harley Kenney. Ó, se liga só como seria essa cena deletada. O Harley estaria tendo problemas na escola com alguns adolescentes mais velhos, aqueles famosos valentões da escola. Durante uma briga entre Harley e outro garoto, eles acidentalmente abririam uma pequena represa de água. O Harley acaba ficando bem. Porém, o outro garoto acabaria engolindo água demais. Tony então tira seu reator do peito e usa ele no garoto como se fosse um desfilibrador. Entretanto, nosso querido Homem de Ferro acabou deixando o reator muito tempo fora do seu peito e o Harley acaba ajudando a colocar ele e salvar sua vida também. Sem dúvida alguma, se essa cena tivesse entrado, mostraria ainda mais os laços afetivos que Tony e o Harley Kenney tinham entre eles. E o motivo que a gente tem pra essa cena ser deletada é, sei lá, talvez a Disney não quisesse mostrar um garoto morrendo afogado e tal, mas pô, essa cena nem foi tão pesada assim, não tinha motivo pra eles tirarem. Mas enfim, tirou, então beleza. Vamos pro próximo. Aí, vocês já perceberam que a gente tá meio que viajando no tempo por aqui? Pois é, eu acho que só tá faltando o traje quântico pra gente mesmo. Mas enfim, vamos agora partir pro ano de 2008 pro filme do Incrível Hulk. Apesar do ator ter mudado, a história do gigante Esmeralda é sim a mesma. O Bruce Manner de Vingadores de 2012, interpretado por Mark Ruffalo, desabafou com alguns Vingadores sobre ter tentado se matar uma vez. Pois é, nessa cena que vocês acabaram de ver, ele está se referindo diretamente a uma cena deletada lá do Hulk de 2008. Na cena alternativa, Bruce Manner vai até o Ártico com a esperança de se isolar e se livrar de uma vez por todas da sua maldição do Hulk. Porém, chegando lá, ele opta por uma escolha não muito agradável. Bruce pega o revólver e coloca dentro da sua boca, só que como o próprio Banner disse lá em Vingadores de 2012, o outro cara cuspiu a bala fora. Pois é, o primeiro filme do Doutor Estranho realmente que iria mostrar o quão cruel e maligno era o vilão desse filme. No momento em que Caecilius e seus seguidores tentam fazer um ritual para invocar a entidade cósmica do Mamu, um dos seus seguidores mostraria estar com medo e o vilão então criaria uma lança e cortaria quase que no meio o jovem seguidor das Artes das Trevas. E bom, a gente não precisa nem dizer que o porquê essa cena acabou sendo deletada, realmente ela é muito pesada e bom, a Disney não ia deixar isso passar, né? Todo mundo aqui que é fã dos filmes da Marvel sabe que a coisa mais clássica que existe é ver as participações do Stan Lee nos filmes da Marvel. Apesar do velhinho mais criativo de todos os tempos não estar mais entre nós, nós ficamos com cenas épicas em que ele simplesmente aparece do nada nos filmes. E a nossa próxima cena deletada vai ser justamente sobre isso, uma cena deletada na qual Stan Lee apareceria em Guardiões da Galáxia. Apesar dos diretores terem optado por colocar ele no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia conversando com uma mulher, e no segundo filme dos Guardiões da Galáxia colocar ele como um astronauta sendo interrogado pelos vigias, a participação que o gênio da Marvel faria era totalmente diferente. Segundo o roteiro, quando os Guardiões da Galáxia visitam o colecionador, eles achariam várias coisas, como por exemplo, o Cosmo, o cachorro telepático. Mas o mais impactante e engraçado disso tudo, era o momento em que o Peter Quill acharia o Stan Lee dentro de um dos vidros do colecionador. E nessa cena, o Stan Lee viria o Peter e mostraria o dedo do meio pra ele. Bom, a gente não sabe exatamente qual foi o motivo real do porquê essa cena acabou sendo deletada. O próprio James Gunn disse que foi por causa de criatividade e tal, mas enfim, eu não acredito que tenha sido por isso. Até porque, vamos admitir né, seria muito da hora a gente ver o Stan Lee mostrando o dedo do meio pro Peter Quill. Seria muito épico, cara. E agora pra terminar nossa lista com chave de ouro, temos uma cena épica de Vingadores Ultimato. E essa cena aconteceria logo depois das viagens no Templo dos Vingadores atrás da Joia Definito. Depois de destruir o quartel general dos Vingadores, Thanos apareceria sentado numa espécie de trono, só que a Iktagorizada não era um trono comum, era um trono feito de crânios humanos. O Titã diria então que tinha uma surpresa para o Capitão América, e jogaria uma bolsa para os Vingadores. Steve abriria a bolsa e acharia a sua própria cabeça. Sério nerd, imagina só essa cena no cinema, a Disney nunca ia deixar isso passar. Já foi um milagre a gente ter visto o Thor cortando a cabeça do Thanos, até foi uma cena bem rápida e tal, justamente para não poder aparecer tanto e pá. Mas meu Deus, uma cena com o cara sentado num trono de crânios, e depois pegasse uma bolsa, sei lá, e jogasse a cabeça do próprio Capitão América, seria um negócio muito... Meu Deus do céu, seria um negócio muito aterrorizador. Imagina só as crianças, ia ficar doida no momento, ia ficar assim, ia ficar de medo, meu Deus do céu. Eu ia ficar com medo dessa cena. Essa cena da cabeça do Capitão América, a Fazete falou bastante há um tempinho atrás, e eu sei que vocês sabem que ela foi mais do que confirmada, e ela realmente estava nos planos da Marvel realmente fazer. Mas pelo visto, a Disney acabou vetando, né? Mas enfim, gurizada, mais um vídeo nosso chegou ao final, espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e também ativa esse sininho das notificações para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Deixa aqui nos comentários, qual dessas cenas deletadas você gostaria de ter visto no seu determinado filme. Muito obrigado mesmo de coração a todo mundo que viu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!